Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria começar em nome do Partido Socialista por dirigir uma salvação muito especial à professora Maria do Rosário Gama, sobretudo pela luta incansável que tem desempenhado a defender efetivamente uma das faixas da nossa população mais protegida e sobretudo com este Governo. Portanto, o nosso muito obrigado em nome do Grupo Parlamentar do PS. Nós concordamos com os peticionários de que em Portugal em 2013 foi detonada uma verdadeira bomba atómica fiscal. Aposentados, pensionistas e reformados pagam hoje mais impostos, têm mais dificuldades nos acessos à saúde, aos transportes, têm um aumento no seu custo de vida, como referiu o Bloco de Esquerda, e ainda têm cortes brutais nas prestações sociais. É preciso aqui recordar ao Grupo Parlamentar do PSD e do CDS que não é só a contribuição de solidariedade que está em causa. Em 2012 o PSD e o CDS prometeram aos reformados que com os cortes nos dois subsídios de férias e de Natal não seria necessário aplicar a contribuição de solidariedade prevista, aliás no PEC 4, a partir dos 1.500 euros. O que é que fazem em 2013? Cortam diretamente um subsídio, cortam outro subsídio por via do aumento da carga fiscal e impõem a contribuição especial de solidariedade. Este é que é o panorama, esta é que é a verdade. Várias entidades requereram ao Tribunal Constitucional a fiscalização da Constitucionalidade do Orçamento do Estado de 2013, entre as quais o Partido Socialista. O Governo, em vez de mudar de política e respeitar a Constituição, decidiu entrar numa verdadeira guerra aberta contra o Tribunal Constitucional. E vamos ver, Sras. e Srs. Deputados, o que mais surpresas vão sair da cartola da austeridade logo à noite. Temos já conhecimento de uma notícia que representa uma nova investida contra os reformados e pensionistas. Mudaram-lhe o nome. Em vez de ser a contribuição especial de solidariedade, agora também vão ter uma nova, uma subcontribuição. A contribuição de sustentabilidade sobre as expensões pagas pela Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social está em preparação e certamente logo ao Sr. Primeiro-Ministro vai dar mais esta péssima notícia aos reformados portugueses. Porque não percebem que o grande erro está na vossa política de superausteridade. Isto é que está a pôr em causa o futuro dos portugueses e de Portugal. Queria ainda dizer ao Sr. Deputado Adão Silva, que está na bancada do PSD, ao agora Sr. Ministro Mota Soares, o que é que é feito destes deputados quando diziam em 2010, a propósito das mudanças nas regras da aposentação, dizia o Sr. Deputado Adão e Silva, que destrói o princípio da confiabilidade. O Governo não pode em qualquer momento fazer zig-zag-zags. O Sr. Ministro agora da Solidariedade Social, o Dr. Pedro Mota Soares, então deputado, dizia as mudanças em matéria de pensões não podem ser feitas de forma abrupta. Está em causa o princípio da confiabilidade. Para terminar, queria dizer ao Sr. Presidente, relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, há uma operação de propaganda do Governo. Os cortes que fizeram no complemento solidário para idosos sobraram para o aumento miserável que fizeram de algumas pensões mínimas. E não é preciso, não é preciso este projeto, é preciso a aplicação do complemento solidário para idosos. Porque hoje em dia quem tem uma pensão mínima pode ver aumentada, através da aplicação do complemento solidário para idosos, a sua pensão entre 90 a 100 euros. Termina mesmo só com uma frase, Sr. Presidente, mas o Partido Socialista está disponível num âmbito de um acordo de concessão estratégica para o aumento das pensões mais baixas, como salvaguardou, aliás, no Morando em Terminamento original de Maio de 2011. Muito obrigado.